E vem se aproximando aí a escola municipal de ensino fundamental, doutor Severino Patrício. Ela que recebe o carinho do público nesta manhã maravilhosa. A escola atende atualmente 415 estudantes nas modalidades de ensino fundamental 2, do 6º ao 1º ano e aje do 2º segmento, no turno noturno. A referida escola está localizada no bairro do Alto do Matheus e foi fundada no ano de 1975. E tem como tema a formação de cidadãos e cidadãs comprometidos na construção de um mundo melhor. E a equipe de gestoras e gestores é composta por Vitória Régia Vasconcelos de Lemos Viana e também Maria da Penha Santos Martins, Francisca Solange Ribeiro, Franco Barbosa e Maírtan Pereira de Lima. Neste momento vem chegando a sua banda marcial da escola Severino Patrício, que está sob a regência do professor Adilson Pereira dos Santos e a coreografia sob a responsabilidade da Lisandra Rivera Evangelista, recebendo o carinho do público aqui na Duarte da Silveira. No ano de 2015 a escola Severino Patrício irá desfilar aqui com o tema Planeta Água, formando os seguintes pelotões, água, fonte e manutenção da vida. Reflorestar para melhor respirar, animais em extinção, reciclagem é a proposta. Portanto vocês estão vendo aí. A paz no mundo começa pela paz. Vem incentivando muito bem. Vem encerrando aqui os espíritos. Desfile a sua participação. Essa escola de extrema importância também, a escola municipal de ensino fundamental doutor Severino Patrício, que atende 415 estudantes aqui na modalidade de ensino fundamental 2. Recebendo o carinho do público. Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 8753 8033. E aí E aí E aí E aí Obrigado.